É sempre muito bom vir aqui na Jack Motors que eu sempre trago oferta pra você. Promoção, você pode ter um carro completo na maior concessionária Jack de São Paulo e com qualidade, oferta, vamos lá. Tem J3 então pra você. Carro com ar, direção, vidros, travas, esse farol aqui com máscara negra é só na linha 2013, hein. Você vai pagar R$ 36.990, traz o seu carro na troca e eles vão pagar R$ 2.000 a mais na sua avaliação. Gostou? Leva então o sedã, pega um carro pra sua família pra poder viajar. Esse é o J3 Turim, últimas unidades 2012, também na mesma condição, viu? R$ 2.000 de bônus. E você tem esse J6 que é maravilhoso, um carro pra sua família? São as últimas unidades, você vai levar dois lugares a mais. E alguém comprar um de cinco? Vai levar de sete lugares pelo mesmo preço. Várias cores como você vê aí e pra poder, com certeza, ter um carro pra família pra viajar. Aqui é a parte de zero, vamos pro semi-novo. Tava procurando essa cor e tava procurando um Fox, você encontrou um carro com quatro portas, um carro bonito, pneus novos, vidros e travas. Você ia pagar na FIPE R$ 20.800. Aqui na Jack Motors vai pagar R$ 17.900. Você sabe o que é isso? Quase R$ 3.000 de desconto. Tem facilidade, vem fazer o financiamento, traz seu carro na troca, avaliar muito bem e sair de carro semi-novo, quase novo, né? Tem mais, você tem esse Fiesta do lado, carro bonito também, vem a ver de perto, boa condição de pagamento. Sabe quanto? 48 meses de R$ 499. Demais, né? E é sem entrada. Tem muito mais. Vai rodando pela loja, aqui você encontra Palio, você vai encontrar Corsa Sedão, carro pra sua família, tem Uno. E boas condições de pagamento, hein? Aproveita, Delfim Moreira, número 64, telefone 2423-8800, é na saída 223 da Dutra, fácil acesso e só podia ser a Jack Motors.